Estou aqui na Universidade Federal, no Alto Cine, com o prefeito Marquinhos Trade e vou perguntar para ele como é que surgiu, né, essa ideia de colocar o Alto Cine novamente, uma ideia que, na ideia era um projeto bem antigamente, acho que foi em 72 que inaugurou aqui e agora volta com força total. Como é que foi isso, prefeito? Olha, José, eles falam que é momento de se reinventar. Eles falam que é o momento de nós criarmos imaginação e, acima de tudo, dar segurança para a diversão nesse momento dessa pandemia. Razão por quê? Um espaço absolutamente seguro, um projeto ousado, mas que tira as pessoas do estresse, da quarentena, para vir com a sua família assistir filmes num espaço que era praticamente o evento do ano nos ídolos de 70, quando aqui a gente vinha. Eu me recordo que em 72, nessa inauguração, várias pessoas faziam questão de visitar esse espaço. É isso aí, fui conversando com o prefeito, que foi anoitecendo e o filme já começou. Então, se você perdeu o filme de hoje, fique ligado, porque toda semana tem. O recado está dado aí, meu jovem. Um grande abraço. Professor Vareta!